Muito bem, meus amores, nesse vídeo eu vou falar como foi regular 4 cafés de perfis sensoriais completamente diferentes em diferentes ratios. Então já dá o like no vídeo e se inscreva no canal porque isso aumenta em até 71% as chances de você acertar seu expresso de primeira. Isso é comprovado cientificamente, então bora pro vídeo. Como vocês podem ver, os cafés que foram usados nesse teste são os cafés da Encantos. E a Encantos é a patrocinadora desse vídeo, obrigado Encantos. E somente nessa semana vai rolar a Black Friday da Encantos, somente na semana de lançamento desse vídeo, que tá com uma promoção muito legal, que é a promoção do kit de degustação, que é esse kit aqui, que são os 4 pacotes de 250 gramas da Encantos. A promoção é a seguinte, se você adquire o kit de degustação que já tem um preço mais barato do que se você fosse adquirir os 4 pacotes separados, você ainda ganha 50% de desconto na compra de um outro café, de mais um pacote de café. Então se você comprou, sei lá, o kit de degustação de todos os cafés que você já conhece na Encantos, o preferido, sei lá, é o raro, que é o meu caso, você ainda tem 50% de desconto pra adquirir mais um pacote de café. O preço tá incrível. Cara, é uma promoção que nunca antes a Encantos fez, então eu não perderia essa oportunidade. A Encantos tem promoções de frete grátis, o que pode te ajudar a economizar ainda mais, só torce sob demanda, eles esperam os pedidos chegarem até a sexta-feira, tornam o fim de semana, enviam na terça-feira, então chega sempre muito rápido e não vale pra essa promoção, porque já tá com super preço promocional. Mas caso você vá fazer outro tipo de compra na Encantos, você pode usar o cupom no Sobarista10 e ainda adquirir 10% de desconto. Então é isso, aproveita essa promoção da Encantos, que tá muito show, vale muito a pena. Galera, a primeira coisa que eu posso dizer sobre regular 4 cafés no Expresso é que eu não consegui fazer isso tudo no mesmo dia, porque na regulagem do raro e do desejo que eu fiz em um dia, eu fiquei muito saturado de café, porque o raro deu um trabalhinho, já vou falar sobre isso mais pra frente, deu um trabalhinho pra eu achar ali a medida ideal pra ele no Expresso, então eu fiquei saturado e cheguei a passar um pouco mal, mesmo cuspindo café, né? Mas foi uma experiência legal. Como já adiantei, o raro foi o que mais me deu o trabalho de regular, foi o que eu fiz mais extrações ali, eu acho que eu fiz mais 7 extrações só do raro, pra chegar ali num perfil sensorial que me agradasse. E o que eu praticamente acertei de primeira foi o agrado. O agrado eu achei extremamente fácil de regular. Mas bom, uma coisa que foi muito positiva foi que os 4 cafés ficaram muito bons no Expresso, isso me surpreendeu, porque eu achava que um no outro aqui não ia ser tão interessante, mas isso eu achei bem legal. A questão é a seguinte, os cafés da Encantos, pelo que eu percebi, eles se assemelham mais a esse estilo de Expresso, o estilo moderno. Nenhum desses cafés aqui puxa tanto pra aquelas notas de chocolate meio amargo e entregam aquela crema que parece um... O café parece até um chope, parece que tem 3 dedos de crema. Não, eles são expressos mais modernos e que entregam uma acidez bem interessante. Alguns desses aqui entregam uma acidez bem interessante. A começar pelo raro, esse aqui foi o café que eu, como eu falei anteriormente, que eu tive mais dificuldade de regular. Eu fiz mais 7 extrações só do raro, pra chegar numa receita assim que realmente me agradasse. E eu não sou o maior fã de expressos longos, mas com esse café aqui eu achei que combinou muito bem. Porque eu tirei restrito dele, eu tirei expresso curto com ele, né? Um expresso normal. Eu tirei longos e assim, o que mais me agradou foi longo. Por quê? No restrito ele ficava muito agressivo pra acidez, ficava um expresso... Ficava um restrito agressivo mesmo. E no expresso normal, né? O 1 pra 2 ali, aquele mais padrãozão, eu ainda achava que ele ficava ácido demais pro meu paladar, né? Isso tendo em vista o meu paladar. Mas quando eu fiz um longo, e foi um longo mesmo, né? Foi um 1 pra 3, com 45 segundos a extração, ficou uma coisa muito agradável. Parecia um suco de frutas, cara. Ele ficou, obviamente, mais suave na boca, né? Não ficou assim com um expresso tão encorpado, né? Fica mais diluído, é óbvio. Mas ficou... Mas em todos esses cafés aqui, o que eu busquei foi o equilíbrio. Não foi seguir uma norma, seguir um padrão. Mas eu busquei equilíbrio. E esse café aqui, em uma proporção de 1 pra 3, ficou muito bom. Você talvez possa pensar, caramba, 45 segundos pro expresso é muito, vai super extrair. Não, não. Principalmente cafés com torras mais claras, cafés que têm mais acidez ali presente, eles precisam de mais tempo de contato com a água pra realmente serem extraídos. E a extração desse café em 1 pra 3, com esse tempo mais elevado, ficou muito legal. Já o sensação foi pro extremo oposto. Eu testei... Meus primeiros testes com sensação, que é um blend da Encantos, né? Foram com o Rachel normal. Na verdade, todos esses cafés aqui, eu comecei pelo Rachel padrão, né? O meu padrão, né? Que é 1 pra 2. Eu sempre, quando vou regular um expresso, eu vou ali naquela minha margem de segurança, que é 1 pra 2, que é meu ponto de partida. Ou seja, eu coloquei todos esses aqui. Eu comecei a regular com 20 gramas de café pra extrair 40 gramas de bebida, né? 40 ml de bebida. E no sensação, eu fiz essa primeira extração ali com um Rachel de 1 pra 2, e ficou um expresso gostoso. Ficou uma bebida boa. Mas eu senti falta de corpo. E, cara, qual que foi a minha solução pra isso? Qual que foi o caminho que eu decidi seguir? Como ele tava doce, mas não absurdamente doce, e tava longe de amargar, na verdade, e ainda faltava corpo, eu decidi tirar um restreto. Eu mudei o Rachel dele pra um restreto. E, cara, ficou sensacional. O corpo que faltou no expresso normal, no expresso 1 pra 2, no restreto, ficou sensacional. Ficou na medida. E, assim, tem gente que tem medo de tomar restreto, tem gente que acha a bebida restreta muito agressiva. Mas, cara, com esse café, eu tenho total segurança de recomendar, até por uma pessoa que tem uma certa resistência ao restreto, eu tenho segurança de recomendar esse café, porque ficou um restreto muito equilibradinho. Muito gostoso. Ficou extremamente doce. e com o corpo na medida. Coisa que, o raro, já ficou, na minha opinião, até pro meu gosto, meio agressivo no restreto. Agora, o desejo. Cara, não, eu vou deixar pra falar do desejo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Vocês vão saber o porquê. Mas, sobre o agrado, esse café eu achei extremamente fácil de regular. Na verdade, eu acertei ele de primeira. Eu até, óbvio, pra tirar a prova ali, pra ver o que eu poderia mudar. Eu fiz extrações seguidas, né, com ele, mas, assim, todas as extrações que eu fiz só pioraram o café, porque eu já tinha acertado o café de primeira. E esse aqui ficou perfeito no ratio de 1 pra 2. Ficou muito gostoso. E eu fiz uma extração bem padrão ali com, se eu não me engano, a extração dele saiu em 27 segundos. Já tu até vê aqui na minha colinha. Isso. O agrado saiu em 27 segundos, o que é bem padrão ali, né, naquela expressão 1 pra 2 em 25 segundos, né. E, cara, ficou muito gostoso. Eu até tirei uma extração de posterior, né. Eu engrossei um pouquinho a moagem e saiu em 1 pra 2 também, só que em 21 segundos. O café ficou até mais complexo. Eu digo, assim, que as notas mais delicadas do café, esse café, ele não é só caramelo, chocolate, castanha, não. Ele tem uma acidezinha, sim. Então, essa acidez ficou mais presente no café nessa extração de 21 segundos. Porém, faltou o corpo. Eu senti falta do corpo daquela extração de 27. Esse café aqui, com esse ratio de 1 pra 2 em 27 segundos, né, com as configurações da minha máquina, né, ficou muito equilibrado. Ficou um corpo presente na boca, ele chegava a pesar na boca e extremamente doce. Então, gostei muito. Esse aqui, de todos os cafés do Encantos, esse aqui foi o mais expresso padrão. Mas, ainda assim, ele não é aquele expresso mais tradicional. Ainda é um expresso moderno, porque, apesar de ter um corpo, apesar de ter bastante tosura, tem uma acidez presente que eu achei bem gostosa. Agora, sobre o desejo. Cara, eu costumo falar que o raro é o meu café preferido da Encantos nos quadros. Mas, agora, eu tenho um novo preferido no expresso, que foi o desejo. E, também, para esse café, né, para o desejo, eu tirei um ratio de 1 pra 2, assim como eu usei no agrado, e ficou delicioso. Testei ele no ristreto, só que eu achei o equilíbrio dele no 1 pra 2. Também testei longo, só que aí eu já senti que eu perdi bastante corpo. Enfim. Esse café aqui no 1 pra 2, numa extração um pouquinho mais longa, foi em 30 e poucos segundos, deixa eu ver aqui na minha cola, em 33 segundos, ficou extremamente gostoso. Ele ficou com bastante acidez, só que ainda tinha corpo e ainda tinha doçura. Cara, isso aqui, para mim, é um expresso moderno, bem, bem interessante. Nessa estação que eu fiz nele, cara, pareceu um suco de maracujá. Ficou muito gostoso o café, bem cítrico, mas com corpo, com doçura, né, não tinha só aquela acidez indesejada, né, estava uma acidez muito gostosa. E esse café, assim, realmente ficou incrível. Eu até preferi ele no expresso do que eu prefiro nos coados. E olha que é um café que eu gosto da Encantos nos coados. Ficou sensacional. Mas, bom, por que eu decidi fazer esse vídeo com quatro cafés de perfis sensoriais completamente diferentes, no expresso? Que é justamente para falar que não tem um padrão. Óbvio que, quando eu falo aqui, pô, ficou muito gostoso, ficou com uma acidez, ficou muito equilibrado, isso tudo vai ao encontro do meu gosto pessoal. Isso é subjetivo. Talvez o perfeito para mim não seja o perfeito para você. Mas, é justamente para mostrar que não existe só um Rachel que vai ficar bom para tudo. Não existe só uma regulagem. O pessoal me pergunta, ah, quantos cliques você usou no moedor tal para expresso? Depende. Depende. Por exemplo, nesses aqui, no desejo, não, no desejo, no raro, eu usei moagens mais finas. No raro, se eu não me engano, foi em 58 cliques. Aqui foi em 59, eu tive que engrossar um pouquinho a moagem no desejo. e nesses dois aqui, eu já consegui fazer isso que eu fiz com 60 cliques. 60 cliques não, né? Uma volta ali no bravito. Então, a moagem depende para caramba. O Rachel também depende para caramba. Como vocês viram aqui, a depender do café, a depender do que o café pede, o Rachel pode mudar para atender o seu gosto pessoal. E o importante, não é seguir uma receita, é perguntar a receita, sei lá, de algum youtuber, de algum barista de cafeteria e tentar reproduzir em casa. O importante é você conhecer como as variáveis funcionam e buscar o melhor sensorial possível daquele café, que foi o que eu tentei fazer aqui e, cara, os cafés responderam muito bem. Obviamente, seguir uma receita pode ser um ponto de partida. Como eu falei, para todos esses cafés aqui, eu comecei com o meu ponto de partida de segurança, que é, sei lá, o clique 60 do bravito, que eu sei que mais ou menos ali é regulagem de expresso, um para dois. Enfim, eu tentei, eu segui um ponto de partida, uma receita, mas o resultado final foi completamente diferente na maioria dos casos do que eu tinha me proposto a seguir. E também, uma coisa que é interessante é ver, olha só, esse café aqui ficou legal com 45 segundos e um para três. Esse aqui ficou legal com uma extração de 18 segundos um para um. Olha só, 18 segundos. Nossa, o café vai ficar substraído. Não, não ficou não. Ficou muito bem extraído, ficou muito gostoso, ainda mais no restrito. Esse aqui saiu em 33 segundos, esse aqui saiu em 27. Então, o tempo de extração é só uma referência. Também, não é nenhuma regra tirar um expresso em 25 segundos. E para concluir, eu te digo, não fique preso a uma receita de café, a um padrão de expresso ali de um para dois, 25 segundos. Brinque com as variáveis e busco o melhor expresso possível em cada café. E é isso, fechamos esse vídeo por aqui. Um beijo para vocês.